Olá, concorceiros, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão? Temos aqui, um trem sai da estação X e chega na estação Y em 32 segundos. Sabendo que a estação Y está a 160 metros da estação X, quantos metros o trem avança por segundo? Olha só, a gente pode resolver essa questão por meio de uma regra de três. Por quê? Da estação X até a estação Y, o trem gasta 32 segundos e percorre 160 metros. Ou seja, nós temos aqui duas grandezas, grandeza tempo e grandeza distância. Quais são as informações que a gente tem? Que em um tempo de 32 segundos, uma distância de 160 metros é percorrida. A questão é, quantos metros o trem avança em um segundo, avança por segundo? Então, em um segundo, vão ser quantos metros? X. E aí eu sei que a resposta vai ser em metros, ok? Montando, então, a proporção, a gente tem aqui que 32 está para 1, assim como 160 está para X. Aplicando a propriedade fundamental das proporções e multiplicando aqui cruzado, a gente tem aqui que 32X é igual a 1 vezes 160. 160, 160. Passando o 32 dividindo, eu tenho que X é igual a 160 dividido por 32. Portanto, 160 dividido por 32, a gente pode fazer essa conta aqui. Mas não é difícil, né? Aqui eu vou ter que fazer por tentativa, tá? Eu sei que 150 dividido por 30 dá 5. Então, aqui, 32 vai ser 5. Por quê? 5 vezes 2 dá 10, vai 1, 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Então, 160. 5 vezes 32 dá 160, 0. Portanto, X é igual a 5. 5 o quê? 5 metros. Logo, quantos metros o trem avança por segundo? O trem avança por segundo, 5 metros. Letra C é a resposta certa, ok? Resolvida mais uma questão, então. Um abração para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho